Uma discussão em um bar terminou em tragédia em São Pedro das Garças, distrito de Montes Claros. Um rapaz de 31 anos foi morto com golpes de machado no meio da rua. O tamanho do machado, ah! Olha, o suspeito fugiu logo. Ele já foi identificado, mas ainda não foi encontrado. O motivo da briga ainda é um mistério. E o caso está sendo investigado. Mistério. Balança. As fotos mostram o corpo de Cléber Sousa Gonçalves caído no chão. O homem de 31 anos de idade foi morto a golpes de machado, no distrito de São Pedro das Garças, que fica a 70 quilômetros de Montes Claros, no norte de Minas. Segundo a polícia, o assassinato aconteceu após uma briga entre a vítima e o suspeito, Joel Marques Lopes, de 23 anos. Segundo um relato, que houve desentendimento em um bar. Ao chegar ao local, a polícia militar tomou conhecimento que dois indivíduos brigaram e um saiu. Quando retornou, agrediu com o machado o outro indivíduo. Era por volta de duas horas da madrugada. Várias pessoas estavam no local. Eles tinham ido ao bar para assistir uma partida de futebol. Foi então que a vítima teria discutido e até brigado com o Joel. O suspeito foi embora para casa, mas o Kleber continuou no bar, bebendo e se divertindo, como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, o suspeito voltou ao local com o machado nas mãos. O Kleber estava dentro do bar. Foi então que ele se sentiu acuado e não teve outra alternativa a não ser sair correndo. Mas isso não foi o suficiente para salvar a própria vida. O suspeito conseguiu alcançá-lo e deu três golpes na cabeça dele. Kleber morreu na hora. Após atingir a vítima, o suspeito fugiu do local a pé e depois em uma motocicleta. De posse dessas informações, fez um rastreamento para localizar o possível autor. Na residência desse possível autor foi encontrado o machado, que foi utilizado no crime. Eles fizeram a apreensão do machado e seguiram para Montes Claros, registraram a ocorrência. Segundo testemunhas, os dois envolvidos não tinham nenhuma rixa. E o motivo do crime ainda é um mistério. Além da polícia militar, uma ambulância do SAMU também foi ao local. O corpo foi recolhido por uma funerária e levado para o INL de Montes Claros. O caso está sendo investigado.